E eu de boa no estúdio só gravando E você como louca me ligando Onde é que tá e por que tá demorando Tenho certeza que você tá afrontando E todo dia era briga, briga, briga Pra ajudar tinha intriga das amigas Pra mim já deu, chega disso, pode crer Essa canção do desapego é pra você Oh la 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 oh, eeeh Pra mim acabou, baby E pra balada eu vou sem você Vai riar até o dia amanhecer Oh la 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 oh, eeeh Pra mim acabou, baby E pra balada eu vou sem você Vai riar até o dia amanhecer Vou chamar sua mãe, teu pai e suas falsas amigas E se bobear chamo até as inimigas Vamos pra gandaia hoje e você não vai Porque do teu ciúme já ninguém aguenta mais Já tô de saco cheio, você agora que se aguente Porque a gota d'água não foi gota, foi enchente Eu vou em busca de outra que em mim confie mais Espero que faça o mesmo, me esquece, beijunda, vai Oh la 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 oh, eeeh Pra mim acabou, baby E pra balada eu vou sem você Vai riar até o dia amanhecer Oh la 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 oh, eeeh Pra mim acabou, baby E pra balada eu vou sem você Vai riar até o dia amanhecer Nem me lembro da última vez que não brigamos Deve ter sido quando nós nos encontramos De lá pra cá foi só treta, baixaria Cena de ciúme em todo lugar que eu ia Ciúme da galera, da internet, da vizinha Isso porque ela tem mais de 90, tadinha Eu vou em busca de outra que em mim confie mais Espero que faça o mesmo, me esquece, beijunda, vai Oh la 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 oh, eeeh Pra mim acabou, baby E pra balada eu vou sem você Vai riar até o dia amanhecer Oh la 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 oh, eeeh Pra mim acabou, baby E pra balada eu vou sem você Vai riar até o dia amanhecer Oh la 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 oh, eeeh Baby E pra balada eu vou sem você Oh la 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 oh, baby Isso aqui é reggaeton brasileiro Puro e verdadeiro, aham E turso a outros niveles